A volta às aulas foi bastante satisfatória, porque nós tivemos um retorno tranquilo, os alunos retornaram, porque nós sempre temos uma preocupação, e os alunos vão faltar, vão retornar, então nós tivemos aí 100% de retorno, e antenados no sentido daqueles que não retornaram, o porquê, se estão com algum problema, com alguma dificuldade de vir à escola, mas nós tivemos um retorno satisfatório, pensamos que os alunos estão descansados e voltaram animados com o retorno às aulas. Que dia os alunos retornaram? Os alunos tiveram um retorno no dia 31 de julho, na terça-feira, para início do segundo semestre. Como será esse fim de ano para os alunos? Terá alguma coisa diferente? Como vai ser? Então, nós temos aí um semestre ainda com muitos projetos pela frente, ainda pensando no decorrer do segundo semestre, vários projetos a executarem, várias ações. Agora, no retorno das aulas, os alunos retornam para as aulas já com o objetivo de melhorar. Porque nós tivemos, no início do segundo semestre, as avaliações municipais que nós realizamos a nível de rede. Então, eles adentram no segundo semestre agora, já com o resultado em mãos, onde os diretores das escolas podem estar fazendo toda uma campanha de conscientização sobre os resultados, não só com os profissionais, mas também com os alunos. Precisamos conscientizá-los que a aprendizagem não depende somente do professor. A aprendizagem, ela é recíproca. Há que se ter um esforço, principalmente por parte do aluno. Então, eles adentram no segundo semestre, já com a primeira semana de divulgação dos resultados, das avaliações municipais, primeira etapa, porque nós temos a segunda etapa. E eles têm por objetivo avaliar também esses resultados, em quais disciplinas foram bem, em quais disciplinas precisam melhorar, em que sentido precisam melhorar, porque, enquanto o aluno faz essa análise, também o corpo docente, os profissionais de educação de cada unidade, se reúnem para fazer estudo dos resultados, para pensar em quais intervenções vão fazer isso, porque nós, enquanto secretaria, também fizemos. Antes do início da aula, nos reunimos, para que pudessem também, agora, no retorno, eles terem todo esse aparato de dados, de documentos, onde eles possam estar fazendo essa análise, para que possamos chegar a um resultado de excelência. O que nós podemos deixar para o aluno? O que nós podemos deixar é uma boa aprendizagem, mas depende do conjunto. Escola, gestão, os alunos, os profissionais e também a família. E quais foram os avanços notados na educação neste ano? Nós observamos que há um avanço no sentido do empenho, porque, a partir do momento que há empenho por parte de todos, nunca digo empenho somente por parte dos professores, mas empenho da gestão em fornecer formação continuada, materiais adequados, todo o aparato para que ele possa ter também o sentido de sala de aula, possa ter um bom momento de aprendizagem ali com o aluno. Então, observamos que esse empenho tem dado resultados. Sempre que nós tratamos de um projeto, nós buscamos envolver o aluno. Como eu dizia na questão das avaliações, nós temos o resultado agora, mas o resultado é vivenciado com o aluno. O aluno faz parte disso. Então, observo como avança o empenho. Tem aumentado a questão da participação da família na escola, que é uma situação, uma ação de participação, que observamos que os resultados são bem melhores. Porque nós sempre colocamos, nós não queremos que a família ensine o aluno. A parte de aprendizagem, ensinar, nos compete. Nós queremos a participação da família no sentido de cobrar do aluno, que ele estude, que ele faça as tarefas, que ele tenha uma participação ativa, que haja um respeito no todo enquanto escola. Com essa conjuntura formada, nós temos um avanço bacana, nós temos um avanço que podemos dizer que está, de fato, crescendo a aprendizagem. Digamos que é um trabalho conjunto. Buscamos esse trabalho conjunto o tempo todo, com a participação da família na escola, com a formação continuada, com o empenho dos professores, com esse estreitamento das relações nesse sentido.